O Galo Começa a Cantar A rotina que enfraquece e desgasta, provocando o fim de qualquer relação Mas deixo na sala de estar, entre a estante e o bar, um bilhete escrito assim Logo mais quero te encontrar, deixe as nossas crianças com alguém de confiança Pois hoje vamos namorar, namorar Bem antes da hora marcada cheguei, um buquê de flores eu lhe ofertei Um filme de amor, filmos sem entender, porque quem namora às vezes não vê E num jantar a luz de velas, o romantismo renascer E num motel, a gente então se deu É minha luz, meu céu, meu mar, o meu jardim, a minha paz Saibam vocês, ela é a minha mulher É minha luz, meu céu, meu mar, o meu jardim, a minha paz Saibam vocês, ela é a minha mulher O galo começa a cantar, eu tenho que ir trabalhar Silêncio procuro fazer, pra não ver meu amor acordar Como café na esquina, só pra quebrar a rotina Que enfraquece e desgasta, provocando o fim de qualquer relação Mas deixo na sala de estar Entre a estante e o bar Um bilhete escrito assim, logo mais sem te encontrar Deixe as nossas crianças com alguém de confiança Pois hoje vamos namorar, namorar Bem antes da hora marcada cheguei, um buquê de flores eu lhe ofertei Um filme de amor, filmos sem entender, porque quem namora às vezes não vê E num jantar a luz de velas, o romantismo renasceu E num motel, a gente então se deu É minha luz, meu céu, meu mar, o meu jardim, a minha paz Saibam vocês, ela é a minha mulher É minha luz, é minha luz, meu céu, meu mar, o meu jardim, a minha paz Saibam vocês, ela é a minha mulher Minha mulher, ela é a minha mulher Ela é a minha mulher